Com a demora para o seu anúncio, a torcida já começa a se perguntar Será que o Matheus Peixoto, de fato, já está contratado pelo Goiás? No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes burocráticos, né? Por que ele ainda não foi apresentado, ainda não está em Goiânia? Explicar direitinho a sua situação, um novo camisa nova chegando em Goiânia Além disso, sobre outros dois zagueiros, o David Duarte, que acertou a sua ida para o Bahia Por que ele não veio para o Goiás à procura da diretoria Esmeraldina Que tinha o interesse de contar com o jogador para essa temporada Será que o Goiás ainda tem um percentual por conta de ser o clube formador? Além disso, sobre o zagueirão Caetano, que pelo visto será aproveitado lá no Corinthians Também teve outras propostas, como por exemplo do Bahia, nos últimos dias E não está descartado, uma volta dele para o Goiás, possivelmente na Série A do Campeonato Brasileiro Quero trazer também essa possibilidade para nós no vídeo de hoje Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like Também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações Para sempre, confira os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News Na tela final, vou deixar os dois vídeos de ontem Falando sobre o atacante Alisson e também do Felipe Costa Os dois atacantes chegando aí na Serrinha Esse vídeo na tela final O nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News Aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal A 1xbet, que agora sem os jogos da Copa do Mundo Permite você fazer as suas apostas também na Copa da Inglaterra Com ótimas cotações Por exemplo, no duelo entre Neocastro e Bornemount Uma vitória do Neocastro pagando 1,37 Um empate 5,35 Uma vitória do Bornemount 8,60 Além disso, o Southampton e Lincoln City Uma vitória dos mandantes 1,27 O Wolves e o Gillingham Uma vitória do Wolves pagando 1,14 Além disso, o Milton, Keynes e Leicester Uma vitória do Leicester fora de casa 1,34 Teremos também outras partidas interessantes na Copa da Espanha Como por exemplo, com o Retafe dentro de campo Dentro de campo, né? O Elche também na Copa da Liga Portuguesa E ainda nesta próxima quinta-feira Um jogaço, né? Entre Manchester City e Liverpool também na Copa da Liga Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Do nosso apoiador aqui do canal A1xbet, já vai lá, faz o seu cadastro E usando o nosso cupom GOIASNEWS Você tem aí 100% de bônus do valor do seu Agora começar o nosso vídeo hoje Para falar sobre uma recusa do Corinthians E um empréstimo com opção de compra envolvendo o zagueirão Caetano Jogador de 23 anos de idade Foi titular basicamente absoluto, né? Pelo Goiás nesta última Série A do Campeonato Brasileiro Tinha o interesse de continuar no Verdão Essa informação do André Rodrigues Mas não foi possível Já que, por exemplo, o Corinthians recebeu algumas propostas por ele Principalmente do futebol português Do... Acabei fugindo o Braga, né? O terceiro, quarto clube maior lá do futebol português Além disso, da Grécia e do Botafogo Entretanto, todas essas propostas, né? Tinha uma questão em comum Que, no caso, era um empréstimo gratuito Com uma opção de compra E não uma obrigação de compra, né? O Corinthians queria fazer uma grana com o zagueirão Caetano Já agora no final do ano Com a saída do zagueirão Raul Gustavo Que foi para o Cruzeiro agora em definitivo Sobrou essa vaga dentro do Campeonato Paulista E a intenção da diretoria, juntamente com a comissão técnica É aproveitar o zagueiro Caetano Pelo menos nesses jogos iniciais do Campeonato Estadual E um empréstimo, por exemplo, para o Goiás Na Série A do Campeonato Brasileiro Não está descartado A diretoria busca esse zagueiro pelo lado esquerdo do campo Mas não vai ficar esperando Se nem com o Reinaldo A diretoria optou, né? Por dar uma segurada nas buscas aí Para esperar o zagueirão como foi Por exemplo, na última temporada Este ano foi diferente Então a gente não pode, por exemplo Imaginar que a diretoria vai esperar Para o Corinthians, por exemplo, Caetano Não ganhar a sequência por lá E depois ser emprestado Nada disso É apenas uma possibilidade Até, diria que assim É possível, né? Do Corinthians não se interessar Em contar com o Caetano Para o restante do ano E esse interesse agora do Bahia também Essa informação confirmada Minutos atrás Pelo Globo Esporte Ainda às 11 horas da manhã É que o Bahia fez uma proposta Da mesma forma basicamente Que o Braga fez Lá na metade da temporada Ainda quando o Caetano Vestia a camisa do Goiás Um empréstimo gratuito Pagando 100% dos seus salários E uma opção de compra Já com passe fixado, né? Ao final do ano O Corinthians acabou recusando Essa proposta O zagueiro, o Caetano Ele tem contrato com o Corinthians Até dezembro de 2024 Além disso, né? Ele tem uma multa recisória Perdão O Corinthians ele só aceita Negociar o jogador em definitivo Nesse momento Por 5 milhões de euros O que dá mais ou menos, né? Nesse momento 25 milhões de reais Acredito que a partir de 8 12 milhões O Corinthians já topa sim Fazendo um negócio Desde que não seja Por 100% né? Dos direitos econômicos Desse bom jogador Apenas 23 anos de idade Acho que vai crescer muito Ainda na carreira Tomara que dê certo Lá no Corinthians, né? Mas caso isso não aconteça O Goiás pode ser um dos interessados Em contar com o jogador Após a disputa do Campeonato Paulista Porque o Corinthians Acredito que terá esse limite De paciência com o jogador Nos jogos iniciais Do estadual Testando ele até mesmo Para a sequência Da temporada Uma comissão técnica Muito nova, né? Também agora nessa reformulação Na equipe Paulista E por que não Um reempréstimo dele Para o Goiás Ou até mesmo para o Bahia Nesses dois clubes interessados O Botafogo acredito que Para pegar o jogador No meio do ano Não seja uma possibilidade tão real Ou até mesmo Outros clubes do futebol europeu Que fizeram, né? Essa proposta E para eles lá estão No final e no começo De outra temporada Pode sim ser uma outra Boa disputa Desse zagueiro Bastante cobiçado, né? No mercado Muito pela sua característica De boa saída de jogo Demonstra essa personalidade Nesses 42 jogos Pelo Goiás Um gol marcado No Campeonato Brasileiro Foram 26 atuações Quero saber a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre essa questão Envolvendo o zagueiro Caetano E o Goiás Aparentemente Ele tem mais ou menos 1% De uma eventual Negociação futura Desse jogador Já que o mecanismo De solidariedade da FIFA Ele coloca ali Mais ou menos Entre os 16 Até os 23 anos de idade E o Caetano Ele completou justamente O seu 23º aniversário Quando ainda defendia Que o maior do Centro-Oeste E só para atualizar Do Caetano O Goiás tem 0,5% Tá? Ao invés de 1% Apenas 0,5% Já que ele completou Apenas um aniversário Aqui no Verdão Beleza? Bora dar sequência No nosso vídeo Hoje Para falar também Sobre o novo Camisa 9 do Verdão Que está demorando Chegar Mas pode ter calma Que já está tudo acertado Que no caso É do Matheus Peixoto Vi muitos de vocês Perguntando Se essa negociação Havia melado Por que ele não Se apresentou Ainda na última Sexta-feira Juntamente com Seus últimos companheiros O jogador Já está aí Basicamente Tudo acertado Com o Goiás Duração de contrato Esse empréstimo Com uma compensação Financeira Da diretoria do Verdão Ao Metaliste Para contar com o empréstimo Dele Até o final da temporada E possivelmente Já com uma opção De compra fixada Além disso O 100% Basicamente Dos seus salários pagos Pelo maior do Centro-Oeste E o jogador Que está passando Um período de férias Lá nos Estados Unidos Se eu não me engano Ele já está Uns 10 dias por lá A tendência É que ele retorne Ainda nessa semana E se represente Ao Goiás No caso Fazendo seus exames Médicos Físicos E assinando esse contrato Com o Verdão De um empréstimo Até dezembro Do ano que vem Essa informação Ainda não é oficial De quando ele vai chegar Mas a tendência Que pelo menos Nessa virada do ano Já esteja em Goiânia Para se representar Ao Goiás E fazer os seus treinamentos Visando o começo Da temporada Como o Goiás Não terá essa necessidade De colocar os seus Principais jogadores Como por exemplo Essas contratações agora Principalmente vindo do exterior Que é muito mais complicada Essa adaptação Essa volta Dos jogadores E também como no caso Do Matheus Peixoto Vinha mal fisicamente Lá no Ceará Não acredito Que ele já estreará Por exemplo No jogo contra a Aparecedência No dia 11 de janeiro Fazendo uma pré-temporada Uma preparação Muito mais cautelosa A respeito desses atletas Então Não tem nada De concorrência Ou algo nesse sentido Já está apalavrado Com a diretoria do Goiás Há mais ou menos Cinco, seis dias Tudo certinho Duração de contrato Essa compensação financeira Ao clube ucraniano E também As suas bases salariais O seu contrato Por lá Vai até dezembro De 2025 Perdão Até junho De 2026 Ainda mais alto Ele que tem 27 anos de idade Completados agora No final do mês De agosto Antes dele ser contratado Pelo Ceará Que pagou um valor bem alto Pelo seu empréstimo Da metade do ano Até o final da temporada De mais ou menos Três milhões de reais Já que ele foi adquirido Por apenas Novecentos mil reais Isso mesmo Quando ele havia se destacado Bastante Pelo Juventude No começo do Campeonato Brasileiro Do ano passado Ele pertencia ainda Ao Red Bull Bragantino Foi vendido Ao clube do futebol europeu Por menos de um milhão de reais Uma cotação Mais ou menos De novecentos e oitenta e três mil Muito pouco Já que seu contrato Com o Red Bull Bragantino Estava próximo De se inspirar Começou muito bem por lá Na segunda divisão Mas a gente sabe O que aconteceu Por aquele campo Acabou retornando Aqui para o futebol brasileiro No Ceará Onde não foi tão bem Dezesseis partidas No total Apenas uma assistência A sua última atuação Ainda no dia Vinte e sete de agosto Mesmo assim Acho uma boa contratação É um jogador Que se parece bastante Com o Pedro Raul Na questão física Um metro e noventa Destro e oitenta e nove quilos Tem essa característica De uma ótima finalização Tanto com a perna direita Ou com a perna esquerda Cobranças de pênalti É um cara que pega Muito bem na bola Com boa velocidade E também um posicionamento Dentro da grande área Marcando alguns gols de cabeça Lá no futebol da Europa Foram dezenove partidas Antes dele chegar no Ceará E marcou quinze gols Além de uma assistência Aqui no Brasil O último time dele Foi o Juventude Vinte e sete jogos Doze gols marcados E uma assistência Sendo sete dele Só na Série A Do Brasileirão Também já havia atuado Muito bem Na Série B Do Campeonato Nacional Pelo Bragantino Lá em dois mil e dezenove E pela Ponte Preta Do ano seguinte Quero saber a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Pode ficar tranquilo Não tem nada de errado Nessa questão Do Matheus Peixoto Apenas estava aí Passando um período de férias Se eu não estiver enganado Em Miami Tinha postado ali Algumas fotos Na Disney também Então é normal O jogador já fez A sua programação A tendência é que Nessa próxima semana Já esteja no Goiás Para assinar o contrato Indefinitivo Com o maior do Centro-Oeste E para finalizar O nosso vídeo Hoje quero falar Sobre um empréstimo Do Fluminense Envolvendo o zagueirão David Duarte De 27 anos de idade Que nessa temporada Agora de 2023 Irá atuar no Bahia Impressado gratuitamente Pelo Tricolor Lá das Laranjeiras Uma negociação Que o Goiás Ficou basicamente Tudo certo Na metade do ano Ali no mês de agosto Naquele momento Que vários zagueiros Se contundiram no Goiás A diretoria acertou O retorno do jogador Juntamente da comissão técnica E das duas diretorias Entretanto Ele foi barrado De última hora Pelo técnico Fernando Diniz Que mesmo não utilizando O jogador Não se encaixa Na sua característica de jogo Naquele momento Ele havia acabado De negociar O zagueiro Lucas Claro Com o futebol Da Turquia E também O zagueiro Dentro do seu elenco O Nino Tinha uma grave lesão Não sabia ao certo Quando que ele iria retornar Dessa forma Ficando com medo De perder Os zagueiros Dentro do seu elenco Acabou barrando De última hora Essa negociação Do Goiás Com o Fluminense Então se não tivesse Negociado O Lucas Claro Com o futebol Da Turquia Ou por exemplo O Nino Não tivesse Essa lesão Constatada Naquele momento Certamente A gente já estaria Falando Do David Duarte Atuando Não só no Goiás Nessa reta final Agora de 2022 Quando também Possivelmente Um novo empréstimo Para o ano que vem Mas são coisas Do futebol 27 anos de idade Ainda tem um contrato Longo Lá com o Fluminense Vai até dezembro De 2025 70% Dos seus direitos Econômicos Pertencem Ao Fluminense E outros 30% Ao jogador O Goiás Não ficou Com absolutamente Nada Porque ele saiu De graça Pela porta das frentes Ainda Já que ele disputou Até o último jogo Dele Na Série B Do Campeonato Brasileiro Naquela questão O seu contrato Se encerrava Ao final do mês De dezembro Ele cumpriu certinho O Goiás Recusou Outras propostas Do próprio Fluminense Com a compensação Financeira Para buscar Por exemplo O jogador Já na metade do ano O Goiás Não quis isso Até mesmo No mês de janeiro Cumpriu seu contrato Com o Verão Foi importante Na conquista Do acesso Na Série B Do ano passado Mas nessa temporada Lá no Fluminense Não foi tão bem assim Para não dizer Que o Goiás Não tem nada Esse mecanismo De solidariedade Da FIFA Ele propõe Mais ou menos 0.5% De cada ano Que o jogador Passa dos 16 Aos 23 Anos de idade Considera essa quantia 0.5% Então o Goiás Aproximadamente Tem entre 3 A 3,5% Porque eu não sei Se certo Se ele chegou no Goiás Como consta Aqui no site No Ogol Ele fala que O David Duarte Está no Goiás Desde o ano De 2014 Se for dessa forma De 2014 Até 2018 Quando ele terminou Esse ciclo De 23 anos Dá mais ou menos 3.5% Para o maior Do Centro-Oeste Já que depois Em 2019 2020 E também na temporada De 2021 Ele já tinha passado Dessa barreira Dos 23 anos de idade Mesmo assim Uma negociação Que óbvio Poderia ter colocado Uma grana para o Goiás Mas dentro de campo Foi um dos últimos Jogadores formados Nas categorias de base Do Verdão Que rendeu Tecnicamente Então essa negociação Com o Bahia Eu não sei te informar Se o Goiás Fez uma procura Pelo jogador Nesse final do ano A gente pode ter quase Uma certeza Que pelo menos Uma sondagem Isso teve Porque no meio do ano O jogador esteve acertado Então a diretoria Pelo menos uma ligação Para entender as questões Juntamente com o seu empresário Com o próprio atleta Ou com a diretoria Do Fluminense A gente pode ter quase Essa certeza Até mesmo Basculhando As questões do mercado Mas de negociação Proposta oficial Ou algo nesse sentido Os únicos zagueiros Que a gente pode ter Mais ou menos Essa noção Foi o Vitor Mendes Que também acertou Com o Fluminense Quero saber a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre essa negociação Do David Duarte Já tem uma idade Até ok 27 anos Acho que tem muita linha Para queimar ainda Esse contrato longo Lá no Fluminense Agora sendo repassado Ao Bahia No Flu Não conseguiu Grande sequência Apenas 11 jogos Na temporada Uma assistência E apenas 4 deles Como titular Na Série A Do Campeonato Brasileiro 4 atuações Uma média de 80 minutos Em cada Perdão Participou de 80 minutos Durante toda a Série A Do Campeonato Brasileiro Não foi muito utilizado Pelo técnico Fernando Diriz Já que é um jogador Menos técnico Do que por exemplo Costuma utilizar O comandante Lá no Fluminense De saída de jogo Toca de bola Maior movimentação O David Duarte É mais aquele Ou um terceiro zagueiro Num trio ali Aquele cara mais paradão 1,92m Muito bom Na bola aérea Até acho que ele consegue Sair jogando relativamente bem Mas não tanto Quanto por exemplo O treinador O Fernando Diniz Gostaria Dessa forma Não foi utilizado por lá Além claro De alguns problemas De lesões físicas Musculares Melhor dizendo Quero saber a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre o David Duarte Como eu falei Não sei precisar para vocês Se houve uma proposta Oficial Da diretoria do Goiás Nesse final do ano Mas lá no mês de agosto Estava tudo certo Até esse barramento Essa não negociação Do zagueirão De última hora Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Aqui embaixo Também se inscrever Em nosso canal E ativar as notificações Para sempre conferir Os vídeos novos Aqui do YouTube Do Goiás News Aqui na tela final Vou deixar os outros vídeos Falando sobre as notícias Do maior do Centro-Oeste Pode se inscrever Que pelo menos Todos os dias Aqui a gente tem Dois vídeos novos No YouTube Do Goiás News Também o nosso canal De cortes No cortes Do Goiás News Vai lá Dessa moral Ajudar a gente Chegar nessa marca De 700 inscritos Que já está bem próximo E o link Aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário fixado O nosso apoiador Aqui do canal A1xbet Para você fazer As suas apostas Nos jogos aí Da Copa da Liga Inglesa Da Espanha Da Rússia Arábia Saudita E muito mais Nosso parceiro aqui do canal A1xbet Link também No primeiro comentário fixado Quem falou com vocês Foi o Guilherme E nos vemos Na próxima oportunidade Meus caros esmeraldinhos Valeu galera